Eu não tenho mais nenhum terno, viado. Fico triste, então que eu gosto de terno, tá ligado? Vou tentar usar termo e livre. Possível. Boa, né? Ficou? Bora, ficou um robô dentro do terno. Bora, jogador inteligente aqui agora. Me usar dá bagulho louco. Tem uma música pra inspirar aqui, tá? Vambora. Fudeu, eu achei uma fama assim. Eu vi essa emanante aqui. Dá até azar essa porra. Já, não tá gente. Um tirou um, um tirou um aqui, senhor. Eu tô sem arma aí, não peguei agora a arminha. É esse não, que é um tirão da garagem. Vai bater de frente aí em cima. Não tem por aqui, não. Tá só as costas, já. Aí, ó. Fui. Menorzinho, eu sou criada, coronel. Mil é muito 880, né, viado? Tu limpa tudo, outro se fode, né? Ué, tem que achar arma. Tem a charma aqui, é bagulho doido. Boa. Double kill. Bom, vou deixar ali de isca. Triple kill. Morreu outro amigo dele. Vai ser um capim aqui, hein? Opa. Pediu, tá aí. Tem gelo? Boa. Gelo. Aí, um tiro, viado. 182 e 20, viado. Como é que não morre uma porra dessa? É agora. Dominating. Ah, era boa. Debrou. Moeda, moneda. É que tem. Moneda, mano. Viado, você acredita que eu caio com o moleque hoje no CS aleatório? Moleque, no bruto, acompanha faz tempo pra uma criancinha, tá ligado? 8 ou 9 anos, viado. Você acompanha faz tempo, pá, desde a época que você manda o gemidão, pá. Aí ou não, suave, então manda o gemidão aí pra me ver. Ó, moleque. Ah, Zé da Manga. Você acredita, viado? Ah, já é o novo lá, né? Filha da puta, me acompanha faz tempo, mandou um Zé da Manga do nada, tá? Calzada, né? Calzada. Caralho. Vagabudinho mirim desse. Zé da Manga. Zé da Manga é um meme, o D-Doc, não é? Eu vi esse aí, em algum lugar, esse áudio, velho. É, então, mas eu vou te falar, os caras falaram que isso aí existia antigão, e ó, do nada o bagulho aí, pum. Focou. Focou. Peraí, eu vi um barulho de carro aqui em Milno, bro. Agora que tu não tá aqui, não. Vi um barulho de carro aqui desse, que tava dormindo atrás de mim, já é mentira. Ai, Zé da Manga. Toma creatina, sério. Eu tô tomando creatina não, mano, porque eu tô fazendo uma dieta pra secar. Creatina não interfere nisso, sério? Viado. Não é que vai atrapalhar, tá ligado, meu bro? Uhum. Mas eu tô tomando nada pra... Crescer, no caso. Eu tô tomando nada pra reter, eu tô tomando tudo... Tô fazendo tudo pra secar mesmo, nem pra... Quer dizer que ela retei um pouco de líquido e tal, eu não sei se é verdade, eu tirei tudo. Mas tô... Tô... Tô no foco da... Vou ficar uns 3, 4 meses, porque a lógica é o seguinte, nobro, vamos lá. Imagina que eu pra adquirir toda a gordura que eu tinha no meu corpo, eu levei a vida inteira. E aí eu faço uma dieta muito restritiva e seco, fico secão bizarro, tá ligado? Uhum. Imagina quanto tempo eu vou levar me alimentando melhor do que eu me alimentei antes pra recuperar toda a gordura que eu tinha naquela época. Caralho, me fudeu aquele cara lá atrás. Entendeu? Entendi. O cara lá atrás me macetou. Caralho, viado! Tá da mãe, mano, é? Então, basicamente, eu vou fazer essa dieta e depois eu volto a comer normal. Normal assim, né? Oi. Oi, rapaziada. Falta só você. Preciso só de mais um kill. Cadê você? A Dona Leila. A Dona Leila tá foda, mano. Eu tenho que ir lá visitar a Dona Leila, mas ela tá o veneno. Tá o veneno? Não é ela, senhor? Eu dei um áudio pra ela segunda, porque ela nem respondeu, no meu... Uhum. Minha mãe é bolada. Ai, mano, quase eu caí, cara. Nem respondeu. Acho que eu vou lá se... Sábado, tem uma reunião lá. Aproveita e dou um salve nela. Porque naquela época ela é ruim mesmo de responder, mas pessoalmente ela trata bem. Então dá pra ir. Ela fica bolada com coisa que eu nem sei, tá ligado? De exemplo, eu fui num evento no Rio, corridão, que eu não passei lá. Ela tá foda comigo, mas não fala nada. Uhum. Ela aguarda só o ódio. Aí eu vou... Depois eu descobri que ela tá com raiva de mim, porque eu não passei lá, aí não sei o quê. Então eu fiz alguma coisa que eu não fiz, mas ela tá foda comigo por causa disso. É... Minha mãe também mandou uma mensagem também. Ah, fera. Mas a mãe mora aqui e tu veio mais vezes, né? Eu vejo minha mãe bem pouco, né? Eu acho que eu vi minha mãe esse ano umas duas vezes só. Caralho, o que eu quero aqui, mano? Quero isso aqui. Puxa, tá salvando lá o vagabundinho mirim. Ah, já correndo. Pegou o carro. A partir de uma vez cansada. Aí mesmo. O pato ainda tá bom, filho, que matou os caras em mim aí. Nem pra mim que morri. É... Mas eu peguei só esse skill também, né? Fica boa a festa. Matou o rei delas. Doble Kill. Boa. Caralho. 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 lá tu vazou um bagulho mais feio viado ele vazou tipo uma agenda tipo lembrete tá ligado lembrete quer dizer o japa né mas já que eu não vai por tanto por causa do da mídia né dele é e também foi muito depois ó lembrete lembrete viado lembrete assistiu um nofap lembrete do tempo de crise viado vou te falar não tem moeda não tem nada não tá comprando caça não será o vagabundo eu comprei uma aqui o filho da mãe pegou um carro e tá indo embora eu tô seguindo ele de chipão ah não o cara vai me atrapalhar matar ele via que ódio você é burra em o cara em cima eu vou ignorar ele vai meter a cara mesmo que eu sei ó eu vou gravar um vídeo eu não tapar no seu bumbum morre não é arrombado tá reviver na casa do caralho o óleo o e e vai ficar muito feliz o 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 madrugada é solidão, eu sou um cara aqui na ponte, é irmãozinho que você rodou aí é o quadro que é o 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 Próxima parada, grave. Dominando. Inestimável. Busca ele aí, já. Ele tá fugindo de mim igual o diabo após da cruz. É, acabou a caça, acreditando que o cara correu. Miserável. O bike tá fazendo live de tarde agora, será? Queimou do horário? Uhum, tá abrindo duas horas, todo dia agora. Esse horário ficava no sonho pra ele também, né? Tipo assim, por mais que ele goste de dar uma resenhada com nós, imagina, o cara treina todo dia pra caralho. Aí ainda tem que jogar camp e abriu a live umas 10 horas, tá ligado? É louco, o bagulho é sugado. É isso que eu falo, pode falar o que quiser, mas na época que eu jogava o bagulho era louco. Esse bagulho de ficar treinando e fazendo live. Calma, tem jogo. Vai embora! Foda mesmo hein viado sugado aí ele tá fazendo duas horas ele pega o treino tá ligado então velho manda logo o double kill dá logo o double kill um cara pra cá vias mataram a caça três dois quatro caras vivos só né deve ser um squadzinho perdido molezinha um cara tá à frente e viado tomou cento e tomou cento não viu tomou duzentos e não morreu cara tá com um bagulho de cá para certeza e o eu dei dois tiros de 40 e eu vou dar um rodazinho aqui dá um 360 zero a maré zero maré zero aí isso aí que dá uma desvantagem para mim da porra do apostado viado eu não consigo andar de carro já o meu lado é uma questão de rude viado eu sempre consegui andar de carro no nesse teu emulador aí e aí eu dei todo o senhor aqui não meu irmão não é muito cá para os caras que mais um aqui na casa só deitado aqui eu vou largar a tela lateral e uma porra essa tirando os outros lá de baixo é da mãe que você quer e aí eu tô bugando é morrer aqui nem é muito chato é muito chato e aí o cara tá lá para a rua juruba viu foi o que foi ontem foi o jogo juruba caralho que porra é essa porra é assim arregaçando o cara fazendo uma uma zoada da miséria aí aqui comigo vagabundinho que isso cara o resto está atirando em mim aqui porque o que está na rua para aí o zerado vou dar facãozada nele filha da mãe vem cá vem cá tomar facãozada pé pé em Deus ninguém me abala inscreva-se no canal e ative as notificações eu publico muitos vídeos todos os dias aqui no canal com as melhores novidades e clipadas históricas então ative o sininho e segue a gente para juntos ultrapassarmos a marca de 100 mil inscritos antes de 2024 conto com a sua ajuda e aí